No Brasil, Poço Sotero, Júlio Ribeiro, Maciel, Augusto Freire, Eduardo Matos Pereira, João Ribeiro, Alfredo Gomes, Paulinho de Brito. E são realmente extraordinárias as diferenças taxinômicas entre os respectivos gramáticos. Assim, Lovato chama o pronome demonstrativo ao eu do erro, o que nenhum outro gramático aceita. Ele está mostrando a diversidade de sua conceituação. Já existia desde lá do início do século XIX, final do século XIX e início do século XX. Continuando. Soares Barbosa, tratando os pronomes oa, ozás, chama-lhes complementos diretivos. A gente não tem mais esse termo na gramática tradicional de hoje. Do eu, do e erro. E mais nenhum gramático subscreve o favor doutrina. Aos mesmos, oas, ozás, chamam-se fanhos casos de pronomes pessoais. Alguns, como Vasconcelos, admitem só duas espécies de pronomes, que subdividem em cinco variedades. O que eu estou mostrando para vocês aqui é a diversidade de classificação que havia naquela época. Precisa, obviamente, memorizar isso aqui. E aí